Vamos dar um pulo até Campo Grande, nessa segunda-feira, e saber o que foi destaque por lá, meu amigo Gerson Vassoff, bom dia. Bom dia pra vocês, El, bom dia pra todos aí em Três Lagoas. O assunto de hoje, vamos atualizar como é que está, né, a situação das queimadas lá no Pantanal e também o combate ao fogo por lá. Bom, atualizando então, no fim de semana, tá, foram registrados novos casos de calor, um total de 1.100 casos a mais neste final de semana. Segundo o Pantanal e Alerta, que é aí o programa utilizado pelo Corpo de Bombeiros, a plataforma utilizada por eles para também registrar e repassar essas informações. E o destaque também, falando, é para o trabalho de fiscalização do Ibama junto com a Polícia Federal, tá. Esse trabalho de fiscalização já resultou em multa de 2 milhões de reais a proprietários rurais por conta da identificação de regularidade. Essa fiscalização também viu aí que 14 focos de incêndio foram iniciados por ação humana, 13 deles em propriedades rurais e um em uma terra indígena. Bom, com isso, também com essas multas, né, duas propriedades tiveram 4.500 hectares embargados pelo Ibama por causa da degradação das áreas. O embargo aconteceu para futuras ações de recuperação. Essa etapa só deve ocorrer após o atual período de estiagem severa. Ainda falando sobre esse combate, né, já foram, então, desde o início dos incêndios, já foram utilizados mais de um milhão e meio de toneladas de água para esse combate aos incêndios lá no Pantanal. E conforme informações do boletim diário da Operação Pantanal 2024, atualmente são 110 bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul que estão empregados nesse trabalho por lá. Também existe o apoio efetivo de 38 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, além de militares da Liga Bom, que é o Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul, também das Forças Armadas, a IA Marinha, o Exército e também a Aeronáutica, e da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, além de 233 agentes do Ibama, ICMBio e brigadistas do Previo Fogo. Essa então é uma atualização de como está o combate por lá, também falamos das multas e também dos focos de calor durante o final de semana. Todo o resumo então com essas informações vai estar disponível em uma matéria no nosso portal RCN67 para quem quiser acompanhar por lá também. Volto com vocês aí, bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã.